Olá, pessoal! Tudo bem? Um grande abraço pra você ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, que está das Américas. E, novamente, aqui com você, tá na área o professor Denilson Moraes, se derrubar é pênalti, a gente junto nesse processo pedagógico que visa qualificar você, deixar você muito bem competitivo para este concurso que vem chegando por aí. E a gente fazendo toda a análise dos conteúdos que constam no seu edital. Chegou a vez de falarmos sobre a Rusga, este importante movimento social e político que aconteceu na província de Mato Grosso, em 1834, dentro do contexto histórico do agitado período regencial. Muito bem, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas, sejam todos muito bem-vindos ao LAC Cursos. Por toda parte, o tempo todo, só dá LAC Concursos a melhor preparação para o seu sucesso. E você sabe que é muito importante ter foco, força e fé. Estudar com muita determinação para atingir as suas metas. Afinal de contas, é assim que você pode chegar ao sucesso. É assim que você pode alcançar os seus objetivos. E se preparando aqui conosco, com certeza, você vai chegar lá. Pessoal, acreditar é essencial. Mas ter atitude é o que faz a diferença. Então, você precisa ter fé no seu objetivo, na sua meta, naquilo que você quer alcançar, que é passar nesse concurso e se tornar um servidor público. Poder realizar esse seu grande sonho. Empreender essa conquista. Porém, você precisa ter atitude. Você precisa agir de forma consciente para alcançar suas mais altas metas. Para ter sucesso na vida, você tem que caminhar para frente. É assim que você chega lá. É agindo, é atuando, é buscando, é se esmerando para ter um grande desempenho. Lembre-se que o principal concorrente que você tem é você mesmo. Perfeito? Portanto, você tem que superar a você mesmo. Você não pode se sabotar, meu querido. Você precisa se superar. Isso sim. Procurar cada vez mais se esforçar. Porque se esforçando, não tenha dúvida, você vai ficar muito competitivo e vai conseguir grandes conquistas. Vai por mim. Muito bem, pessoal. Vamos começar a falar sobre a rusga. Muito bem. Esse é o tema da aula de hoje. A gente, então, vai tratar sobre a famosa rusga. E aí, você já ouviu falar sobre a rusga Cuiabana? Este importante movimento social e político que aconteceu na província de Mato Grosso no ano de 1834. Ah, não ouviu ainda? Então, fica ligado que nesta aula você vai apreciar, você vai ter acesso às principais características deste importante movimento político e social de caráter elitista que opôs aqui em Mato Grosso. De um lado, tínhamos a sociedade filantrópica e, de outro lado, estava a sociedade dos zelosos da independência. Veja só, na rusga nós temos, então, a oposição, o antagonismo de duas importantes sociedades. A sociedade filantrópica que reunia em sua grande maioria elementos portugueses, é, os chamados bicudos, os caramurus, que eram os conservadores. E, de outro lado, quem é que estava? A sociedade dos zelosos da independência, que era um grupo majoritariamente formado por brasileiros. Perfeito? Ou a sociedade dos zelosos da independência eram os liberais, subdivididos em duas alas. Os liberais moderados e os liberais exaltados. Mas a gente apresenta essas características ainda ao longo desta aula. Por enquanto, é só um preâmbulo introdutório para você se familiarizar sobre a rusga. Perfeito? Então, a rusga é considerada um movimento muito violento. É um dos capítulos mais violentos da história de Mato Grosso. E também pode ser considerado um movimento nativista. Movimento nativista, porque como você verificou agora há pouco, ela vai marcar a oposição entre brasileiros e os portugueses. Perfeito? Os chamados adotivos. Os portugueses que controlavam o comércio em Cuiabá durante o período que antecede a eclosão da rusga. E importante mencionar que, apesar de ser considerado um movimento de caráter elitista, a rusga também contou com a participação das camadas populares, pessoal. Olha só, as camadas populares também tomaram parte na ocorrência da rusga, por conta da condição socioeconômica vivenciada em Cuiabá e também na própria província de Mato Grosso, por causa da crise econômica, por causa da carestia. E também devido ao fato de que os brasileiros vão colocar a culpa pela inflação, pela carestia, pelo custo de vida naquele momento, em cima dos portugueses. Afinal de contas, eram os portugueses os proprietários das casas de comércio, que cuidavam das transações de secos e molhados, trabalhavam com o comércio aqui em Cuiabá. Então, evidentemente que a população, sobretudo as camadas populares, vão acusá-los de serem os culpados pelos elevados preços cobrados pelas mercadorias. Então, a rusga também pode ser considerada um movimento nativista. Bom, essas são algumas das características gerais da rusga. Mas para a gente compreender muito bem o que foi esse movimento, é preciso fazermos uma abordagem pormenorizada sobre o contexto histórico que vivíamos naquela época. Ou seja, o início do Brasil independente, o início da formação do Estado Nacional Brasileiro. Mas aí a gente remonta lá aos antecedentes nacionais, ao chamado período joanino. Período joanino, gente, é o momento histórico em que a família real portuguesa, em que a corte lusitana esteve residindo no Brasil. Período que vai de 1808 até 1821. Qual que é o contexto aqui, professor, do período joanino? O contexto, meus queridos, é o das guerras napoleônicas, da decretação do bloqueio continental, que impediu os países europeus de comercializarem com a Inglaterra. Portugal tinha sua economia atrelada à economia inglesa. Não pôde obedecer ao bloqueio continental. Como consequência desse fato, o que é que aconteceu? Aconteceu a invasão francesa sobre o território português. E aí, a corte portuguesa, Dom João, a família real, toda a máquina administrativa portuguesa, vem para o Brasil, moçada. É a transferência da corte portuguesa para o Brasil, a sua principal colônia. Então a gente tem o início do chamado período joanino. Uma das primeiras atitudes tomadas pelo príncipe regente de Portugal, este simpático gordinho que aparece aqui na lousa, Dom João, foi assinar a abertura dos portos às nações amigas, no ano de 1808. Atitude esta que simbolizou justamente o fim do pacto colonial, ou seja, a extinção do privilégio português, do monopólio português sobre o comércio com sua principal colônia, o Brasil. A partir da abertura dos portos às nações amigas, rompia-se definitivamente com o pacto colonial, e abria-se caminho para a independência do Brasil. Posteriormente tivemos uma outra medida tomada pelo príncipe Dom João, que foi a elevação do Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves. Aqui nós podemos dizer claramente que o Brasil deixava de uma vez por todas de ser uma colônia portuguesa e passava a ter um status muito mais privilegiado, um status de Reino Unido a Portugal e Algarves. Isso é claro que vai sedimentar ainda mais o processo de independência do Brasil. A nossa emancipação política, pessoal, ocorreu basicamente através de um arranjo político, ou seja, de uma aliança que se formou entre os grupos dominantes, entre as camadas privilegiadas da sociedade brasileira. Podemos dizer claramente que é uma aliança entre a aristocracia rural, entre os grandes comerciantes brasileiros, em torno da figura do príncipe regente de Portugal, Dom Pedro I. Olha, o Dom João já havia sido coroado rei de Portugal. Ele retorna para Portugal no ano de 1821, deixando aqui no Brasil, na condição de príncipe regente, seu filho primogênito, Dom Pedro. Dom Pedro, pessoal, olha só o que vai acontecer. Dom Pedro permanece no Brasil, o famoso Dia do Fico. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite, um convite muito especial para você que está assistindo aí um vídeo específico para o concurso da Prefeitura de Cuiabá, especificamente para a Secretaria Municipal de Educação. Nós aqui da Lá Concurso estamos fazendo uma super campanha, nós temos ao todo 14 cursos específicos focados neste concurso. Essa videoaula que você assistiu é apenas uma videoaula demonstrativa, um pequeno pedaço da aula. O nosso curso é muito maior do que isso, pode ter certeza disso, onde a gente pegou cinco aulas de cada professor, só para que o aluno faça essa degustação do nosso conteúdo. Bacana? Então, vem comigo, vem estudar aqui na Lá Concurso, porque, pode ter certeza, vai ser a melhor preparação para o concurso da Prefeitura de Cuiabá, ISMED 2019. Banca, Selecon. Professor, quais são os cursos que nós temos aqui? Nós temos diversos cursos. Primeiro, nós temos aqui o Super Básico. Esse Super Básico, para quem já viu o edital, nós temos três disciplinas. Conhecimentos básicos, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Conhecimentos básicos, 100%, língua portuguesa. Temos a língua portuguesa, raciocínio lógico, informática e legislação básica. Conhecimentos gerais, também são quatro disciplinas, relações interpessoais, noções de administração, história e geografia, 100% também. Em conhecimentos específicos, nós temos três disciplinas. Temos políticas, políticas educacionais. Nós temos aqui legislação específica. E nós temos um módulo específico de conteúdo. Esse Super Básico atende todos esses cursos aqui. Atende todos esses cursos. O nosso Super Básico aqui custa apenas 10 parcelas de R$ 25. É o melhor custo-benefício do mercado. Pode ter certeza, certeza absoluta disso. Bacana, meus amigos? Professor, diferencial desse concurso. Cara, o que vai fazer a diferença desse concurso não é a prova básica. Não é a prova objetiva, é a prova discursiva. O que acontece? O nosso sistema de ensino tem muita dificuldade de transmitir o conhecimento para que as pessoas redijam o texto com coesão, com coerência. É muito difícil. Eu não acho difícil, mas as pessoas têm dificuldade. E nesse concurso está cobrando para todos os cargos o quê? Todos os cargos o quê? Prova discursiva. E nós aqui da LAConcursos, atenção, nós temos aqui o curso de correção de provas, onde a equipe do professor César Bodão irá corrigir aqui três redações de acordo com o edital, com as regras de estrutura do edital, e o aluno vai ter o feedback. São dois cursos aqui que o professor vai estar oferecendo. Então, quanto custa isso aqui? R$ 10,00 e R$ 15,00. Professor, eu tenho uma extrema dificuldade em escrever, fazer uma redação. Então, você vai ter que se matricular nesse curso aqui. Não vai ensinar você a fazer redação. Claro, tem as aulas teóricas, e depois da aula teórica, você vai aplicar esse conhecimento em quê? Em fazer a redação. São três redações, você vai imprimir o formulário, você vai preencher certinho, vai tirar uma foto, vai subir, fazer o piloto dessa foto no nosso site, e o professor César Bodão irá o quê? Desculpa, corrigir. Ele irá corrigir no sistema e você terá o feedback. E agora, professor, agora, cargo de pedagogo, professor completo. Aliás, atendendo todas as disciplinas. Quanto custa, apenas 10 parcelas de R$ 30,00. Professor, eu tenho que matricular nesse aqui e no básico? Não. Esse pedagogo atende 100% aqui o super básico e mais aquela disciplina específica para o cargo de pedagogo. R$ 10,00 de R$ 30,00. O próximo, administrador, também R$ 10,00 de R$ 30,00. Um curso muito competitivo, pode ter certeza disso. O próximo curso é o cargo tecnólogo em gestão pública, também específico, R$ 10,00 de R$ 30,00. Temos aqui bacharel em direito, R$ 10,00 de R$ 40,00. Professor, por que é mais caro o bacharel em direito? Porque bacharel em direito, o conteúdo específico é muito maior. Se é muito maior, tem mais carga horária, claro, maior volume de vídeos, de carga horária de professor. Então, aí tem uma crescita de apenas R$ 10,00 por mês. Vem comigo, multimeios também, R$ 10,00 de R$ 30,00. É um curso específico. Motorista, R$ 10,00 de R$ 80,00 específico também. Técnico de administração escolar, R$ 10,00 de R$ 30,00. E fechando aqui com um concurso mais, com cargo mais, quando tem mais vagas, que eu acho que vai ser o mais concorrido, que é o técnico de desenvolvimento infantil. R$ 10,00 de R$ 30,00 aí, também com a disciplina específica. Bacana? Professor, tem curso presencial? Tem curso presencial. Nós temos aqui turma de segunda a sexta, matutina, vespertina e noturna. Esse curso investimento são R$ 800,00, que pode ser parcelado em 10 vezes sem juros. Começa a aula dia 23, 3 horas efetivas. Não é hora de 40 minutos, é hora de 60 minutos. De manhã, por exemplo, começa... Desculpa, 8 horas da manhã. Vai até as 11h15. Vespertino, das 14h até as 17h15. E noturno, das 19h até as 22h15. E vai até na sexta-feira, última sexta-feira, antes do dia 13 de setembro. Vai ter o curso aí, esse curso nosso. Professor, qual que é o foco aqui? É o Superbásico. Então, vocês terão aulas de todas aquelas disciplinas aqui do Superbásico, de acordo com a programação do curso. Professor, eu só posso no final de semana. Então, nós temos a turma de sábado. No sábado, você vai ter quatro aulas. Você vai ter quatro aulas de duas horas. Todo sábado aí. Então, você vai ter quatro aulas de duas horas. Para o aluno aí que só pode estudar no sábado. E esse curso custa apenas R$ 500,00. Você pode parcelar em 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Está certo? Então, meus amigos, esse é o nosso convite especial. Aqui na descrição do vídeo tem os links necessários. E nós esperamos vocês nessa campanha, nesse curso. Uma coisa eu prometo para vocês. Vocês terão todo o empenho da nossa equipe. O meu empenho pessoal da nossa equipe está motivada, focada nesse concurso. Aproveite a oportunidade. Nós estamos passando uma séria crise de concurso público. Quando tem um concurso publicado, ninguém pode deixar passar a sua oportunidade. E conte conosco. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.